Oi gente, no vídeo infantil dessa semana eu quero dar algumas dicas de alimentação saudável, não só para bebê, como para criança também, mas eu vou me basear um pouco na minha pequena que eu tenho, que eu tenho uma bebê de um ano e meio, um ano e seis meses, sete, e mais ou menos eu vou falar o dia a dia dela e como eu faço para manter uma alimentação bacana, uma alimentação saudável, e acaba isso que essa preocupação com ela acaba que daí refletindo tanto na minha vida, eu acabo tendo uma alimentação mais saudável, meu marido, e é óbvio, os meus filhos também, os meus mais velhos, também acabam tendo uma alimentação mais saudável, eu faço a lancheira deles, para eles irem para o colégio de tarde, e eu acabo também me baseando na alimentação da bebê para fazer a lancheira deles, então acaba que todo mundo sendo mais saudável. Eu vou dar algumas dicas especialmente para bebê, para crianças que ficam em casa, até não sei quantos anos, até sei lá, três anos que ficam em casa, e vou comentar um pouquinho como eu faço, eu sempre adaptei um cardápio bem, logo depois eu vou fazer um vídeo sobre dicas de como fazer o bebê comia, na verdade, eu não tenho problema com a Elisa, a Elisa come muito bem, graças a Deus, tudo o que eu ofereço é sempre bem-vindo, ela não passou nenhuma fase de recusa, até porque eu acho que a maneira que eu levei sempre a questão da comida, ajudou nesse tipo de comportamento dela. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso também, só sobre como fazer para que os bebês comam, mesmo naquela fase meio enjoadinha que pode passar, a Elisa passou, óbvio, fase enjoadinha, mas na verdade eu nem dei muita bola e fui seguindo da minha maneira mesmo, e daí esse vídeo vai explicar direitinho e dar algumas dicas para vocês que têm alguma dificuldade de fazer o bebê comer. Esse é só sobre a alimentação mesmo, o que eu ofereço para ela no dia a dia. Faz algum tempo que nós estipulamos aqui em casa o meu marido, na verdade, ele tinha muita dependência de refrigerante todo dia, Coca-Cola, ele bebia Coca-Cola todo dia, então mesmo a gente fazendo academia, a gente mudando a nossa alimentação para uma alimentação saudável, ainda assim ele ficava muito pendente da Coca-Cola diária dele, depois ele mudou para Coca-Cola zero, a mesma meta, né gente, desculpa o palavrão, a mesma coisa, tipo, Coca-Cola e Coca-Cola zero, vamos falar a verdade, as duas são em termos nutricionais, em termos de saúde, igual. Então, com o tempo, ou então a gente começou, ele viu a necessidade de se afastar dos refrigerantes, pelo menos durante a semana, fim de semana a gente dá uma, né, a gente pega mais leve com relação a isso, fim de semana a gente tende a consumir outras coisas diferentes, mas durante a semana ele teve realmente a necessidade de acabar com a questão, o consumo de refrigerante. Aqui em casa eu já não dava refrigerante para as crianças durante a semana, sempre dava só no fim de semana e é óbvio a Elisa nunca tomou refrigerante na vida. E espero esperar bastante ainda. A gente começou, primeiro eu comecei com os sucos, porque eu senti a necessidade das crianças levarem sempre suco fresco para o colégio. Eu faço a lancheira deles, como eu falei, desculpa o barulho, gente. Eu faço a lancheira deles, como eu falei sempre, e sempre uma lancheira bem saudável. Talvez eu faça um videozinho, acho que eu até tenho alguns vídeos sobre lancheira aqui no canal, se vocês buscarem aí, devem achar alguma coisa. Mas vou fazer um upgrade disso também, um update, não upgrade, um update das lancheiras deles. Então eu sempre faço umas lancheiras bacanas e eu tive a necessidade de fazer sucos. Agora principalmente que eu faço uma feira grande, eu corto as frutas e eu congelo, muita fruta eu congelo. Então eu acabo que, eu acabei que tendo essa ideia de começar a fazer suco para eles levarem, sucos de fruta mesmo, né, para eles levarem. Eu não coo os sucos, gente, nunca coei. E na verdade os meus filhos nem sabem que existe essa possibilidade de coar. Eu acho que a questão de coar, na coada ali você simplesmente acaba com a fruta, gente. Porque ali está toda a fibra da fruta, vocês não devem coar. O meu liquidificador tem aquele negócio do meio, de fazer suco, que tecnicamente ficaria todas as coisas ali, os restos da fruta, mas eu não uso. Eu não uso, eu tirei e uso só o liquidificador e eu realmente bato a fruta inteira, sem coar. Tanto que, quando eu coloco nas garrafinhas para os meus filhos levarem, eu sempre falo, tomou, não consegue mais tomar porque entupiu, abre a garrafinha e toma. E eles já tem essa prática de que quando eles estão no colégio, eles tentam tomar, tomam, vejam que entupiu, eles abrem a garrafinha e tomam o suco no gargalo, mesmo que tenha os pedacinhos. Então eles estão super acostumados com os pedacinhos, às vezes de fruta ou alguma coisa que fique, que eles estão super acostumados a tomar. Então eu nunca coei, nunca cogitei essa possibilidade aqui em casa. Então suco de fruta é isso, ponto. Entendeu? Não tá contente, bebe água. Assim simples, não tá contente, bebe água. Então com a Elisa também. Então eu comecei a fazer muitos sucos, todo dia suco diferente, um suco de manga, suco de uva, suco de morango, suco de kiwi, abacaxi, aí eu botava hortelã. O meu marido também começou com essa prática, aí ele começou também a adaptar, ele trocou completamente o refrigerante pelo suco de abacaxi. Ele gosta muito de abacaxi, gengibre e hortelã. A gente começou a colocar, eu comecei a colocar gengibre também. Gengibre faz muito bem, principalmente agora, que tem alguns dias de frio, alguns dias de calor, essa mudança de temperatura que acaba fazendo com que o corpo fique mais pendente, há resfriados, há algum tipo de vírus desse tipo. O gengibre ajuda muito, gente. Então eu coloco bastante, não bastante, em um litro, mais ou menos, de suco de abacaxi que eu faço, eu faço uma porção de suco, tipo, uma porção, uma palma, assim, e daí eu coloco um litro de água. Um litro, um litro e duzentos de água, mais ou menos. Nessa proporção eu coloco isso aqui, você tá vendo o dedão? Essa parte do dedão aqui, ó, de gengibre. Pico e joga no liquidificador e bato tudo. E dou. Às vezes eu coloco umas folhinhas de hortelã também, pra dar um gostinho de hortelã. Eles adoram todos os sucos. A Elisa, logo depois do almoço, eu faço geralmente isso, porque é fresco, né, os meus filhos estudam de tarde, então eu faço o suco logo, dez minutos antes deles pegarem a vã pra ir pro colégio. A Elisa já tá acostumada com esse horário de suco, então geralmente eu dou cerca de, vamos pôr, duzentos ml, duzentos ml de suco pra ela, no copinho, logo depois do almoço. Os sucos, gente, e isso no fim do dia também, meu marido chega, ele também gosta de fazer suco, no fim do dia, mesma coisa, duzentos ml depois da janta. Gente, suco só oferecer depois das principais refeições. No dia a dia, água, muita água. Se durante o dia eles tiverem sede, é água, não é suco. Porque se você começa a substituir a água pelo suco, eles não tomam mais água, eles ficam tomando só suco. Também não é bacana. Então assim, a Elisa toma cerca de dois copos por dia, um a dois. Às vezes o último ela não toma, porque às vezes não dá tempo do meu marido fazer no horário que ela tá acordada, então ela acaba não tomando. Mas um é regra, sempre logo depois do almoço. Um copinho, duzentos, duzentos e poucos ml, logo depois do almoço. Lanches. Pequenos lanchinhos. Eu não vou falar das refeições principais, tá, gente? Porque a refeição principal é o básico, né? Arroz. Eu aqui em casa substituí o arroz pelo arroz integral. Eu não uso óleo comum, eu uso só pra cozinhar óleo de coco. Então, basicamente, sempre um legume, uma verdurinha e tal. Então isso eu não vou falar das refeições principais. Eu vou dar dicas de refeições esporádicas, né? Então depois do almoço tem esse suco, ela dorme logo depois. Aí ela dorme bastante. Às três horas ela gosta de tomar uma mamadeira, ela ainda tá tomando uma mamadeira de lanchinho. Então às três horas ela toma cerca de duzentos ml de leite. Eu dou o meu Nutri pra ela. Não amamento mais, já comentei em outros vídeos sobre isso. Depois ela mama lá por umas quatro e meia, cinco horas. Ela tira mais um cochilo, lá pelas quatro e meia, cinco horas ela acorda de novo. E eu dou outro lanche, ofereço um lanchinho pra ela, antes da janta. A janta vai sair lá por sete horas, então umas duas horas. Você tem que contar pelo mínimo duas horas de espaço entre o lanche e a refeição. Não dá pra driblar isso, gente. Tem que fazer isso porque senão a criança não sente fome na hora da refeição. Então o lanche, o que eu faço de lanche aqui em casa? Isso na verdade é dos horários, dos macetinhos pras crianças comerem. Eu vou fazer no outro vídeo pra vocês, que são as dicas pra que as crianças comam mais. Pra criança que tem problema de comer, né. Aqui na verdade é só dica mesmo de alimentos. Do alimento que você pode oferecer. Então, lanches. Eu comecei a fazer lanches, legumes cozidos. Como a minha filha gosta muito de brócolis, gente. A sério, ela gosta muito de brócolis. Eu comecei a cozinhar brócolis extras. Além de pôr os brócolis na refeição, eu cozinho brócolis a mais. E eu deixo num potinho separado pro lanche dela. Então ela adora comer lanche. Então às vezes chega por 4h30, 5h, que é o horário que ela come alguma coisa antes da janta. Eu pego um potinho e encho de brócolis. Ponho bem pouquinho sal. Bem pouquinho sal que eu uso é o sal do Himalaya, rosa. Então ele não tem sódio. Se caso vocês não puderem substituir pelo sal do Himalaya, porque ele é caro. Dá pra ser o sal marinho, que tem bem menos sódio que o sal comum. E é bem mais barato também. Não é caro o sal marinho, o saco de sal marinho. Então se vocês não podem substituir pelo que tem zero sódio, que é o do Himalaya, pelo menos o sal marinho é aí uma ótima opção e não é caro. Então com bem pouquinho sal, bem pouquinho, só pra dar uma quebradinha, então eu coloco ali cheio de brócolis. Outra coisa que eu dou também são ovos cozidos. Às vezes eu cozinho, eu já dou a mamadeira delas 3, então já sei que às 4h30 ela vai comer alguma coisinha. Eu coloco lá dois ovinhos, máximo dois, gente, por dia eu dou. Isso pequeno, né? Se o ovinho for grande é melhor um só. Excesso de ovo também não é muito bacana. Então geralmente eu tenho aqui uns ovinhos pequenininhos, porque geralmente o ovo da minha sogra é orgânico. Que a minha sogra tem galinha, então ela me dá alguns ovos. Então geralmente é orgânico e os orgânicos são menorzinhos. Então eu cozinho pra ela um, às vezes dependendo do tamanho, dois. E eu faço de lanchinho. Tomate, tomate cortadinho, com um pouquinho também de sal. Eu como tenho orégano em casa, eu plantei orégano, tenho lá um vazinho. Até quem me segue no Instagram sabe algumas ervinhas que eu tenho aqui em casa plantada. Então às vezes na hora de temperar o sal, eu... o sal. Na hora de temperar o tomate, corto o tomatinho pra ela. Coloco bem pouquinho salzinho e umas folhinhas de orégano. Um lanchinho ótimo pra ela de tarde. Fruta, quando eu tenho fresca, né? Porque geralmente eu congelo. Então quando eu tenho fresca, eu também dou frutinha fresca pra ela. Um ótimo lanchinho. E água, gente. Durante o dia, água. Não dou só isso, óbvio. Muita coisa eu faço em casa também. Muita coisa eu faço bolachinha. Bolachinha com... Mais saudável, que é com sementes diferentes. Tem chia, tem linhaça. Enfim, tem farinha de coco. Vocês podem fazer. Tá aí a internet cheia de receitas de biscoitinhos. Essa semana eu quero ver se eu faço pra vocês. Ou essa semana ou a próxima. Umas receitinhas bacanas. Eu tenho pra fazer pra vocês panqueca saudável. Que também é super rápida. Fiz esses dias o Tortex. Se vocês forem aqui no canal, tem o Tortex. Que também é uma panquequinha bem saudável. Que vocês podem colocar aveia. Um monte de coisa. Também serve como um lanchinho bem bacana. E rápido. É rápido. Então assim. Então a minha bebê, ela é essa mais ou menos o lanche dela. Entre o café da manhã e o almoço, ela não toma um lanche. Até porque ela almoça cedo. Então aqui em casa a gente toma café às nove e meia. As crianças tomam café às nove e meia. Onze e meia eles já estão almoçando. Então já duas horas. Duas horas depois eles já estão almoçando. Então não tem esse tempo pra um lanchinho no meio. Porém, na parte da tarde, a Elisa toma dois lanchinhos. Então ela vai dormir às três da tarde. Ela toma uma madeirinha. Duzentos e meio de leite. E lá pelas quatro e meia. Cinco horas. Ela come alguma coisinha. Que é esses lanchinhos que eu expliquei pra vocês. E às sete e meia, mais ou menos, é quando ela janta e já vai se preparar pra dormir. Então esses lanchinhos é muito bacana oferecer. Tentar não oferecer coisa frita, mais coisa assada. E assim, eu não tô falando pra vocês substituírem todos. É óbvio que minha filha come às vezes um biscoitinho. Foi o que eu falei. Eu gosto dos que eu faço, que são mais saudáveis. Mas ela não foge do biscoitinho de maisena de vez em quando. Geralmente eu gosto de comprar não transgênico. Se vocês forem comprar, optem pelos mais saudáveis, caseiros, sem transgênico. Então óbvio que às vezes ela come uma bolachinha ou outra. Mas eu procuro adicionar. Assim, gente, é interessante a gente colocar tudo no cardápio. Eu sou super em pró de comer de tudo. Da criança comer de tudo, sabe? É óbvio que coisas transgênicas, coisas com excesso de açúcar, bala, essas coisas, não há necessidade. Mas tampouco precisa virar Hitler de só comer, só comer tipo legumes e coisa, né? Assim, tem que ter um meio termo. Eu aqui em casa eu ofereço de tudo. E essas opções de lanchinho, às vezes a gente pensa brócolis só no almoço, só na janta. Não, gente, brócolis é tão bonitinho e é fácil de pegar, mesmo cozido a criança pega ali e come. Então é um snack bacana de você fazer, né? Batatinha, às vezes também, que eu esqueci de falar. Batatinha cozida. Muitas vezes eu tenho batata cozida aí que separou, que eu acabei não fazendo purê, não fazendo nada. Tá lá as batatinhas cozidas. Corta, salzinho, aipim cozido também, corta, salzinho. Enfim, gente, salzinho pouco, lembra? Muito pouco. É só assim pra, sabe? Tipo, é bem menos do que a gente usaria pra gente, por exemplo. E é isso, gente. Essas são as dicas. Água, não esquecer de água o tempo todo. E suco, estipular um horário, igual eu estipulei. Eu acho bacana, inclui suco, é super saudável, é super legal. Mas ele não pode substituir a água nunca. Então, assim, estipular aí os horários pro suco, porque o suco, dependendo de como ele é feito, de que fruta que tem, ele é praticamente um lanche também, né? Porque ele enche. Então, assim, estipular um horarinho. Eu estipulei depois do almoço, justamente pra não estragar o almoço, pra que ela não tome muito suco e acabe deixando de comer o almoço. Então, assim, depois do almoço que a barriguinha já tá cheia, põe um suquinho de sobremesa, né? Pode ser. E já vai dormir. E na janta, a mesma coisa. Acabou a janta, comeu bem, tá? Suquinho. Então, é assim. Então, tá, gente. Vai ter esse vídeo, então, vocês que gostaram, se inscrevam no canal. Vai ter vários vídeos de dicas de lanches e dicas também pra fazer a criança comer na hora certa. Eu vou, na verdade, falar o que eu faço aqui em casa. Eu não tenho esse problema de criança não querer comer, de criança chata. Não tenho problema deles recusarem comida também. E eu vou falar o que eu faço. Vou repartir pra vocês como que é o meu dia a dia, como que eu faço pra que eu não tenha esse tipo de problema. Então, tá, gente. É isso. Se gostou, não esquece de subscrever. De inscrever, não subscrever. E até o próximo vídeo materno. Beijo. Tchau. 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 Tchau.